Com a neutralidade de rede, ou com o fim da neutralidade de rede, permitiria-se de uma proposta que está rolando agora do Facebook, que é o do internet.org. O que é o internet.org? Seria uma internet que seria de uso gratuito das pessoas, só que você só poderia acessar o Facebook, a Wikipedia e alguns sites de saúde produzidos pelo próprio Facebook. Isso é algo que quebra a neutralidade de rede. Eles estão propondo para quem isso? Para os países pobres. Eles usam a ideia de que sem internet as pessoas ficam pobres, para dizer, precisamos oferecer essa internet pela metade para que elas saiam da pobreza. Só que, na verdade, acaba funcionando só como uma ferramenta de prisão de usuários insetos aplicativos. E também, assim, todo esse potencial emancipatório da internet, ele vem dessa sua liberdade de navegação. É porque eu posso tanto acessar o site do globo.com, quanto eu posso acessar outras palavras. É o fato de que, quando eu acesso a Wikipedia, eu acesso a Wikipedia não só para ler. Eu acesso a Wikipedia também para poder editar. E para eu poder editar a Wikipedia, por exemplo, eu preciso consultar uma multiplicidade de fontes. O que significa, justamente, fazer a coisa mais lúdica e mais interessante que pode ter na internet. Que é onde ela pode te trazer as coisas novas. Que é pesquisar. E aí, nesse modelo de internet que você está pensando, é quase um modelo de assinatura de TV a cabo, de assinar alguns canais. Então, eu faço uma assinatura básica e eu digo que eu tenho internet. Mas, na verdade, eu só posso ler o WhatsApp, acessar o site da Globo, eventualmente ver o Netflix, se eu tiver sorte. Porque, senão, eu vou ter que assistir só os filmes que a própria Globo compra os direitos e me repassa. Isso aprofunda a desigualdade social, porque as crianças ricas vão ter acesso a tudo. Elas vão ter acesso à internet completa. E vão ter uma formação que pode ser muito mais, que será muito mais informada, muito mais lúdica e muito mais emancipadora. E as crianças que não têm dinheiro vão ficar presas às fontes dadas. São fontes em que o dono daquela fonte, para ele interessa que você leia aquele conteúdo que ele está publicando e ele paga para que você leia. Porque, na verdade, ele está vendendo anúncios para você e aí ele compra o canal. Então, você pega as assimetrias sociais e diminui muito mais as chances de equalização disso. E aí